Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Bruxa Aira e hoje eu vim trazer uma história para vocês. Mas antes eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu morava lá no Mundo Encantado, junto com a minha mãe. A minha mãe também é uma bruxa, isso mesmo. É a bruxa que aprisionou João e Maria. E vocês devem saber que ela é uma bruxa muito má. Mas eu sou muito diferente dela. E resolvi vir morar aqui neste mundo para poder contar histórias para vocês. E a história que eu trago hoje se chama A Lenda das Cataratas do Iguaçu, ou A Lenda de Naipi e Tarobá. Essa lenda tem origem nos índios caigangues e serve para explicar a origem das cataratas do Iguaçu. Dizem que há muito, muito tempo atrás, os índios moravam ali por perto do rio e dali tiravam seu sustento. Pescavam, colhiam, tiravam plantas, a água. Mas acontece que num período de tempo acabou o peixe. Não tinha mais peixe para pescar. E as pessoas estavam começando a ficar com fome. Eles atribuíam como castigo de Enboi, uma gigante cobra que havia no fundo do rio. Então resolveram que todo ano dariam de presente para Enboi a índia mais bonita da tripo. Acontece que naquele ano a escolhida foi Naipi. Naipi ficou muito triste porque já estava apaixonada pelo corajoso guerreiro Tarobá. Mas, se era para o bem da tribo, o que podiam fazer não é mesmo? Tarobá não se conformou e combinaram de fugir. Fariam isso à noite, para esperar quando a cobra estivesse dormindo lá no fundo do rio. Quando chegou o dia combinado, pegaram o barco e foram para o rio. Aproveitaram que a cobra estava lá no fundo e, ao anoitecer, começaram a fuga. Mas, com o mexer das águas, Enboi acordou. E ficou com tanta raiva, com tanta raiva, que resolveu se vingar. Abriu uma grande vala entre as pedras que haviam ali por perto. E ali surgiu a grande catarata. Dizem que o deus dos índios resolveu castigar os três. Emboi ficou preso no fundo do rio. Tarobá se tornou uma grande palmeira, que fica ali perto da catarata. E Naipi se tornou uma grande rocha que divide as águas em sua queda. Até hoje, dizem que a cobra fica espiando os dois e que, à noite, é possível ver a pedra e a árvore conversando. Gostaram dessa lenda? Espero que sim. Até mais!